Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais Estou aqui gravando um vídeo pra vocês, um vídeo bem rápido, então presta bastante atenção no que eu vou falar pra vocês, porque essa informação pode salvar vidas Essa planta que você está vendo aqui, ela é o melão de São Caetano O melão de São Caetano é uma trepadeira, é um cipó E esse daqui é a florzinha dele, ó Essa aqui é a flor do melão de São Caetano E esses daqui são os frutos dele Essa planta aqui é uma planta criada por Deus Uma planta incrível, que pode salvar vidas E pode salvar por mais de uma forma Se você fazer um suco utilizando essa fruta aqui Ela pode controlar a sua glicemia, pode controlar a sua diabetes É excelente Eu já fiz tratamentos utilizando essa planta aqui Que o cliente abandonou a insulina, porque não precisava mais da insulina Por causa que esse fruto aqui é muito potente Se você fizer um suco com esse fruto junto Com as folhas de bálsamo, é muito poderoso Para controlar a glicemia Para ajudar no tratamento da diabetes E também para tratar úlceras gástricas Gastrite Muito eficiente Um suco de melão de São Caetano O fruto com folhas de bálsamo Tá certo? Essas plantas que estão colhidas aqui Eu acabei de colher Primeira coisa que tem que prestar atenção Pode ver que são as brutações Não é aquela planta seca que já está morrendo São plantas vigorosas Cheias de vigor Então nós vamos utilizar o cipó E também vamos utilizar o fruto Nossa intenção aqui vai ser três finalidades Essa ditura vai ser com a finalidade de resolver três problemas de saúde Auxiliar em três problemas de saúde Não vai ser só melão de São Caetano que nós vamos utilizar nesse tratamento Mas ele vai ser uma planta fundamental Nós vamos utilizar para tratar a glicemia Para ajudar no tratamento da diabetes Também vamos utilizar para tratar a hiperprasia prostática Para tratar o inchaço da próstata E vamos utilizar para tratar um tumor Um nódulo que está na cabeça Então nós vamos utilizar o fruto e também o cipó Já se demonstrou uma grande capacidade nele no combate ao câncer E também se mostrou muito eficiente no tratamento da hiperprasia prostática E também ajuda, auxilia no tratamento da diabetes E é por isso que nós vamos utilizar essas plantas aqui Junto com ele eu vou utilizar também graviola Folhas de graviola Porque a folha de graviola auxilia bastante no tratamento da diabetes E ainda também vai auxiliar no tratamento da próstata Da hiperprasia e ainda vai combater o nódulo, o tumor Tá certo? Então nós vamos utilizar graviola e melão de São Caetano E também vou colocar junto a pata de vaca exótica Porque é um excelente antitumoral E também excelente para tratar diabetes Vamos utilizar o hiperroxo, casca do hiperroxo E açafrão da terra Para tratar diabetes, a hiperprasia e o tumor Vamos utilizar de 5 a 6 plantas Tudo em forma de tintura E eu tenho certeza que nós vamos ter um grande resultado Tá certo? Esse meu cliente, nós já estávamos tratando ele da hiperprasia prostática e da diabetes Com grande resultado, a próstata dele está normal E nós queremos que ela continue assim Então nós vamos focar no nódulo, no tumor E também na diabetes, tá certo? E esse vai ser o tratamento que nós vamos compor Agora lembre-se que essa planta aqui é incrível Tanto os frutos quanto os seus ramos, o seu cipó Quem não deve utilizar, mulheres grávidas Não deve utilizar porque é abortivo E pessoas que estão querendo ter filhos no momento Também não deve utilizar essa planta aqui Porque ela vai dificultar a gravidez Tá certo, gente? Gostou dessa informação? Deixe o seu joinha e compartilhe essa informação Porque ela pode estar auxiliando muitas pessoas Que estão passando por algum desses problemas Tá certo? Se inscreva no canal E nos ajude aí Se quiser mais informações O link na descrição vai ter mais informações Também peço a você conheça a nossa loja virtual E nos auxilie, tá certo? Com plantas medicinais secas na sombra E feito tudo com carinho Tudo artesanal, na agricultura familiar Agricultura sem trópica, sem veneno, sem adubo Para ajudar você a ter saúde Tá certo, pessoal? Deus te abençoe E não se esqueça Use plantas medicinais Porque elas irão te surpreender E não se esqueça 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 Obrigado.